E uma picada de cobra, qual é o procedimento? Primeira coisa, tem que descobrir que tipo de cobra me mordeu? Geralmente, você não precisa ter a serpente, no caso específico de Santa Catarina, não é necessário ter a serpente para se determinar qual é o animal que picou a pessoa. Por quê? Porque pelos sintomas que você pode observar no local, no tecido onde foi picado, no pé ou na mão, na perna, você pode identificar, de acordo com sinais e sintomas, que tipo de animal picou. Por exemplo... Não precisa nem levar cobra. Quem conhece, geralmente, sabe por lá. O que a gente recomenda, eu vou falar isso mais intensamente daqui a pouco, mas posso já pincelar agora, para levar o paciente até o hospital e administrar o soro. Somente o soro evita complicações maiores. Mas e o soro, a questão do soro? Ele é polivalente ou tem que ser específico? Não. O soro, ele é específico. O soro é específico no caso das jararatas, tá? E no caso da coral, é um soro para a família, né? Então, a família da coral, a família elapíde. Então, é um soro antielapídico. Todo hospital hoje... Vamos falar de Santa Catarina, que nós estamos aqui. Todo hospital hoje tem algum profissional que possa... Chegando uma emergência de picada de cobra, ele tem condição de verificar? Através do furo que você falou, ele se sabe... Sim. A rede hospitalar está bastante treinada nesse respeito, né? Está treinada. Santa Catarina é um estado que é vanguarda, vamos dizer, nesse sentido. Nós temos um centro de informações toxicológicas, um hospital universitário, que atende 24 horas o estado todo e até fora do estado, né? Até fora do país, né? Sim. Mas, geralmente, todo ponto de socorro... Sim. Nas unidades regionais de saúde do estado, né? Do estado. Cada micro-regional, a gente já tem várias unidades regionais de saúde. E essas unidades, elas estão preparadas hoje para ter soro suficiente para todo tipo de animal. Tá? Pelo menos o primeiro socorro, podemos chamar assim, né? Sim. Não, o primeiro socorro você pode fazer no campo, né? Mas o primeiro socorro, o cuidado com o primeiro socorro, é porque o socorrista tem que estar preparado para... Tem que ter calma, tem que ter serenidade para abordar a pessoa, de modo que se não altere o comportamento do acidentado. Porque uma pessoa que é hipertensa, você acelera o processo de abordagem, né? A pessoa pode se sentir mais alterada ainda, ficar com medo, e o medo aumenta a frequência... Aí você potencializa. O que você falou, já pega o ganso. Nós estávamos falando nos bastidores aqui sobre... Vamos dizer, fui picado no campo. Nós temos esses mitos aí de que eu devo pegar uma faca, abrir e chupar o sangue. Outros mandam jogar fumo de corda. Outros jogam álcool. Outros mandam fazer torniquete. O que há de verdade? O que há de mito nisso? O que prejudica e o que ajuda? Olha, na escola onde eu estudei, lá no Butantan, a gente aprendeu que o Vital Brasil já... Porque o Vital Brasil, o menino da campanha que fundou o Instituto Butantan, ele já preconizava e já educava as pessoas, de modo que a ciência é que traz benefícios concretos para a saúde pública, de modo geral. Com certeza. Ou seja, conhecendo a ação do veneno e conhecendo o mecanismo da ação do veneno nos tecidos do organismo, é que vai se saber, na verdade, como proceder. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo da serpente jararaca. Vamos mostrar. Essa aqui é uma jararaca. Essa aqui é uma jararaca do campo, uma jararaca comum aqui, né? O corpo geralmente marrom, claro, esvermeado, com manchas meio bege, né? Pelo corpo todo, desenhos bastante... Definidos, não sei. Definidos, sim. E com desenho tipo um mozinho, né? Parece um ar, um desenho... Ah, sim, tá. Aqui, mais ou menos na linha dorsal. Isso é inconfundível para quem tem um bom olho, para quem é um guia, ou para quem vai levar um grupo à natureza, vamos dizer assim, né? Tá. Agora, a ação do veneno, como estávamos conversando, né? Ele tem três... O veneno tem três composições bastante interessantes. Tem uma ação proteolítica, ou seja, proteolítica de proteína, vai consumir o tecido, matar a proteína... Sim, ela é molestia. ...causar uma necrose, né? Uma bolha e uma série de distribuições de... Sim, a necrose acaba, vai apodrecendo o teu tecido. Não, ele chega a destruir o tecido, a epiderme... A epiderme, tá. E também o tecido muscular, em alguns casos, tá? Agora, uma outra ação, a ação coagulante. A ação coagulante do veneno é uma ação que vai consumir os fatores de coagulação que estão no plasma, na parte líquida do sangue, tá? Sim. Impedindo que as plaquetas e a hemácia do sangue, a célula vermelha, consigam se aglutinar nas fibrinas do sangue e provocar a formação do coágulo, tá? Certo. Então, o sangue torna-se incoagulável. Na presença do veneno, ocorre uma outra ação, bastante semelhante à coagulação, que é a produção de proteínas chamadas hemorraginas. Essas hemorraginas, elas desprendem a parte interna do vaso sanguíneo, provocando a hemorragia, totalmente dito, tá? Então, veja bem... E quando, então, eu tomo aquelas providências, né? É, se você amarrar um tourniquete... Tomei uma mordida na mão. E quero que eu fico na mão. Se você amarra um tourniquete no punho, tá? O que vai acontecer? Você vai impedir a passagem de anticorpos que estão presentes no plasma do sangue. Ora, se os anticorpos não chegam até o local da picada, você não tem defesa natural com o ato do veneno. Vou agravar ainda mais o meu estado. Exatamente. O veneno sozinho naquele local, provoca, acelera a destruição maciça do tecido. Com certeza. Ocorre uma hemorragia maciça nesse local, tá? Com certeza, o veneno migrando para outros sistemas, ele vai provocar um sintoma básico que chama-se o edema ou o inchaço, que vai desde o local da picada até a raiz do membro. Sim. Depois disso, você vai ter o sangramento, né? Que é o sintoma hemorrágico, já presente na perfuração da presa no local da picada. Tá. Em seguida, até seis horas, você vai ter um quadro chamado gengivorragia, ou sangramento pela gengiva, tá? Que é um local bastante sensível, né? E, se a pessoa não procurar até entre três e seis horas a rede hospitalar, ele vai começar a ter sintomas mais perigosos, como o hematoma, né? Ou seja, o sangramento embaixo da pele. Sim. E as bolhas hemorrágicas, tá? Que vão se formando, né? A ponto de começar a necrosar o tecido. Então, rápido assim, até seis horas. Desde o local da picada até a raiz do membro, tá? Então, veja bem, se você amarrou, aumentou a necrose. Sim. Se você perfurou, aumentou a hemorragia. Ah, tá. Porque tem o anticoagulante, que é o do veneno, né? Exatamente. A cultura, a nossa cultura é interessante, é uma onda, né? Então, você carrega coisas boas e ruins. Colocar folha de café ou pó de café. O que é folha de café e pó de café? São células vegetais, proteínas vegetais. Você coloca em cima do local, você pode acelerar o processo de necrose. Por que que isso acontece? A serpente, no trato bucal, ela apresenta bactérias, vários tipos de bactérias. As duas principais, é a Morganella morgani e a Clostridium tétanum, que é a bactéria do tétano. Ele tem a bactéria do tétano na boca? É. Foi identificada em algumas espécies de jerarcas. Então, por que que é a serpente? Isso para ela é benéfica, porque ela vai ingerir um rato inteiro, tá? E a bactéria do tétano vai facilitar a destruição maciça dos ossos, tá? E todo o tecido do animal, aquela embolinha inteira. Tá. Isso leva durante cerca de 15 dias um roedor de grande porte, tá? Um rato ou um pequeno camundão, talvez. A mesma coisa, né? Entre 10 e 15 dias. Então, veja bem, o animal se utiliza desse tipo de micro-organismo para facilitar a sua digestão. Agora, no nosso tecido, não é causador de uma doença chamada de tétano. Nossa, se não é. Com certeza. Então, o cuidado que tem que ter é que se você, ao invés de lavar o local bem limpo com água e sabão, para eliminar as bactérias, você cobre, às vezes, com medo, né? Com uma pressa, cobre o local com folhas e pó de café e amarra. Resultado, com o calor, tecido vegetal junto, a bactéria que estava no trato bucal, que passou para a sua mão, vai provocar uma necrose maciça. Em resumo, não adianta eu fazer nada. Tudo isso aí que tem de terapia doméstica ou mito, não funciona. Não, a única coisa que é recomendável para a medicina é lavar bem o local com água e sabão. Água e sabão. A gente sempre orienta o pessoal do bombeiro. Tanto serve para aracnídeo como para o fídeo, ou não? Não, não. Esse procedimento é só para a serpente. Só para a serpente, tá. Então, lavar bem com água e sabão, suspender o membro contra a gravidade, tá? E evitar o esforço do acidentado. Esse é um processo que faz... Como é que você falou isso aí? É importante suspender o membro. Suspender o membro. Eu fui picado na mão. Se for no pé, procura manter o pé elevado. Mantenha o pé elevado, tá? Elevado. Isso é importante. Deslocar o mais rápido possível para a rede hospitalar. Para a aplicação do soro específico. Que é o soro, no caso de jararaca, é o soro antibotrópico, da espécie bota de jararaca. Isso. Se for o soro da espécie... Vamos lá. Vamos mostrar aí para o povo. Aqui, ó. Se for o soro da coral, é o soro antilapídico, nos casos das corais. Da coral aqui, qual é o tempo da jararaca? A gente sabe de três a seis horas. Se foi picado por uma coral, como é que é? Da coral, como a coral é outro tipo de veneno, a toxina do veneno da coral é uma neurotoxina de ação periférica e sistêmica, ou seja, ela vai atuar no local e vai atuar nos sistemas do corpo. Por exemplo, como é que eu sei que uma pessoa foi picada por coral sem ver a coral? Sim. O cara começou a caminhar na mata, vamos supor, uma trilha, e foi picada por coral. A pessoa... O primeiro sintoma é a pitose, a quebra. A pitose é a quebra... O cara não consegue ficar de olho aberto. A pitose da pálpebra. Da pálpebra. Então, a pitose de pálpebra é um sintoma inicial. Então, a pessoa está acordada, mas não consegue abrir os olhos. Abre os olhos, João. Ele não consegue abrir. O segundo sintoma é chamado de facies, é um quadro chamado facies miastênica, ou seja, os músculos da face relaxam, o sujeito fica com cara de bêbado. Sim. Isso acontece com coral e acontece também, é um sintoma parecido, que eu falo para coral, também tem uma certa semelhança com, falo daqui a pouquinho, com a cascavel. Cascavel. Cujo veneno também é uma neurotoxina. Ah, isso tá. Então, o que que se faz nesse caso? Remove o acidentado o mais rápido possível. Para coral não existe em primeiros socorros, tá? Porque a ação de veneno é rápida. Até 30 minutos o paciente pode entrar num quadro crítico. 30 minutos? Até 30 minutos, porque tem casos, relatos de casos. E nós temos coral na ilha, né? Sim. Temos bastante coral. Essa, como eu mostrei agora há pouco, é a coral verdadeira. Sim. Micrúlios coralinos. Essa aqui foi coletada no Morro das Pedras. Que ela tá um pouquinho diferente por causa do formal, né? Porque ela tem a cor um pouco mais a vermelha. Ela perdeu um pouco a relação, mas dá para perceber ainda os anéis, né? Como é que eu sei que é uma coral verdadeira e não é uma coral falsa, né? A coral verdadeira, ela apresenta, entre os anéis vermelhos, um anel preto. Sim. Mais viado por listas brancas. Então, isso aqui, essa é a coral verdadeira. Tá. O que nós temos mais de copa? A fossa coral, eu posso te mostrar aqui diferenciando. Isso, a falsa. A fossa coral é uma serpente com anéis bem rudimentares, não dá para comparar. Já dá para comparar. Mas com uma coloração, aqui está desbotada pelo álcool, mas com uma coloração é a mesma, o que acontece? As pessoas logo se assustam, olha. Não quer saber se é verdadeira ou falsa, sai matando. Está enquadrando bem isso. Sai matando. Então, aí entra o que questiona o Germano, no início aqui da nossa conversa, né? Quer dizer, você está destruindo um animal que faz parte da cadeia alimentar, que mantém um ecossistema equilibrado, a pretexto de que ele pode ser ou não venenoso. Olha. E geralmente somos nós que estamos invadindo o lugar das cobras, né? Exatamente. A gente está no meio ambiente dela. O maior problema é o problema educacional, porque as pessoas se esquecem que os centros urbanos foram montados em cima de nossos ecossistemas. Com certeza. Aos poucos fomos invadindo de modo grosseiro, com aterros, invasões do tipo, agressões do tipo esgoto doméstico, acelerado. Progresso desorganizado, sem respeitar o meio ambiente. E derrubada de mata progressiva, como acontece na ilha. Você vê as pedreiras, estão tudo sendo derrubadas. Tudo, por favor. Isto aí, granito e barro. É o progresso. Progresso em detrimento ao meio ambiente. Antigamente não valia nada. Hoje, granito e barro valem dinheiro. Então, o que a gente pode fazer? É orientar as pessoas, fazer uma educação em saúde, uma educação ambiental, de modo que se compreenda que a serpente tem esse estigma em cima dela, porque lá no início dos tempos da humanidade, nós começamos a pensar de uma maneira diferente em função da religião. A serpente é o segundo mal, que seduziu a erva. A serpente é um animal cilíndrico, não tem patas, não tem pálpebra, não pisca. Daí tem uma série de questões culturais. Olha, a serpente me hipnotizou. Claro, a serpente não pisca. Então, se eu olhar para ela, vou estar sempre olhando para você. Vai estar sempre, com certeza. Uma outra questão é que toda serpente é surda, tem uma série de mitos. Então, fica o encantador de serpentes na Índia, como se a serpente estivesse ouvindo. Sim, na verdade, ela está olhando. Tem encantador que chega a passar no período reprodutivo, para passar a mão na vagina da fêmea e colocar na ponta da flauta. Com o calor que ocorre na região, que está sopando, aquele pulmonho da fêmea vai para o ar, o macho vai saindo da cesta e direciona a flauta, como se estivesse ouvindo o som do encantador. Como se estivesse o mágico encantador. Na verdade, a serpente é totalmente surda. Não existe serpente com o ouvido. Interessante. Vanderlei, vamos lá que nós estamos correndo o tempo. Eu quero ir para a parte prática agora. Vamos mostrar uma coisa. Vamos começar por aqui. Isso aqui nos bastidores do Vanderlei me impressionou. Por gentileza, vamos falar sobre isso. Que para mim foi uma surpresa. O que é isso aí? Isso aí é a famosa mariposa que nós temos. Para aquela câmera ali, Vanderlei. Esse animal é bastante interessante. Esse animal é bastante interessante porque aqui no sul do Brasil nós começamos a estudá-lo, na década de 80. O nome é oblíquo, essa espécie aqui. Também conhecida como taturana, bicha cabeluda, bicho cabeludo, gervão, ruga. Lá no oeste eles são de ruga. Porque se adaptaram com esse nome. Porque o lagarta, em espanhol, é o oruga. Então, a proximidade de São Miguel do Oeste... Uma derivação. Isso. O pessoal já adaptou. Isso aqui faz parte da mesma coisa? São os processos aqui? Isso aqui está demonstrando parte do ciclo vital da mariposa. Da mariposa. Ou seja, nós temos a mariposa macho, a mariposa fêmea. Em si, são inofensivas as mariposas? Não tem problema nenhum o casulo nem o adulto. O problema está na lagarta. Olha, presta atenção, Tarejo. A lagarta, o ovo, o ovo reclode, a mariposa adulta, a casala, dura apenas três dias. Três dias. Vai para o casulo ou não? O adulto morre. Sim. O ovo desenvolve uma larva chamada de taturana, taturana hemorrágica, essa espécie aqui conhecida. O que? Toda taturana é mariposa ou não? Não, toda taturana geralmente é uma larva de um inseto. De um inseto. Chamada lepidóptero. Lepidóptero, tá. Que no caso seriam mariposas ou mamolepas. Agora, você me falou que isso aqui tem a toxicidade do veneno de uma jararaca? Sim. Pelo amor de Deus. Eu vou falar um pouquinho do quadro clínico do acidente, que é bastante interessante. Isso aqui ocorre no estádio, né? Com intensidade, tá? O total de óbitos. Nós temos mais de 12 óbitos, tá? Aqui no estádio. Essa mariposa, tá? Ela desenvolve geralmente cerca de 40 a 50, cada casalamento, 50 lagartas, tá? Esse grupo, chamado grupo gregário, né? Gregário, tá? Glutenado, né? Sim. Essas 40 lagartas, elas sobem na vegetação onde se alimentam, comem, 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 tá? Quando ela cresce, cerca de 7 centímetros, que é o tamanho normal da espécie, tá? Da lagarta adulta, né? Ela vai produzir um casulo, que é esse casulo pretinho aqui, ó. Tá. Então, nesse período, ela desce do tronco, para poder empupar o casulo ou pupa. Sim. Essa pupa, então, vai cair no solo. E aí que está o perigo, tá? Porque, geralmente, a lagarta come a pereira, a macieira, uma série de plantas. E o grande perigo, então, é eu tocar nisso aí ou pisar num negócio desse, por exemplo? O perigo, que eu digo, da multiplicação, porque esse casulo aqui, se ele for colocado numa caixa de fruta, de pera, por exemplo, e for trazido para o mercado público aqui, esse casulo pode virar, eclodir numa mariposa adulta e fazer um ciclo aqui no local. É o que aconteceu. Entendi. Ela só existia no oeste, cerca de videira, né? A somiguel do oeste. Nesse manuseio acabou de se trocar. Hoje, no estado inteiro, devido com as monoculturas do oeste catarinense, né? Sem perceber, disseminado as pulpas pelo estado todo e no nascimento de mariposas adultas. E daí dão as larvas, que isso aqui tem uma toxicidade, vamos falar da toxicidade. O de uma cobra jararaca, isso aí. Essa aqui, eu vou falar um pouquinho do mecanismo de vergonha. Vamos correr. A larva, essa larva, ela apresenta mais ou menos 14 segmentos, tá? Com tufos, com espinhos verde-musgo, né? Sim. Esses espinhos, na ponta, eles apresentam uma grântula de veneno, ou peçonha, tá? Sim. Que ao tocar no tecido, você esmaga. Não uma. Geralmente, elas estão sempre em 30 ou 40. Exatamente. Então, quando você toca, toca em 30 ou 40. O quadro geral, o quadro clínico, você encontra sintomas e sinais. Depois, um edema local, uma queimação, calor, calor, rubor. Depois, em seguida, começa um edema, também até a raiz do membro, que às vezes você tocou no pé. Ou seja, é igual a de uma jararaca? Segue o padrão jararaca. Padrão jararaca, tá. O hematoma também desenvolve pelo órgão inteiro, no caso da perna toda, no caso se ficar no pé, ela vai ter um hematoma pela perna inteira. E o socorro é a mesma coisa? Corre para o hospital? O mecanismo de socorro, o mecanismo de primeiro socorro é levar para o hospital para tomar um soro. Hoje, o CIT, em parceria com o Instituto Botancan, em São Paulo, produziu o primeiro soro antironômico do mundo. Por falar nisso, William, dá um alô aqui no cartaz que nós vamos fazer aqui. Vai ter um curso sobre primeiros socorros, dá para a gente ver? Deixa eu dar a colinha para vocês aqui. Só para o telefone, é só para contato. Tá. Nós vamos ter um curso. Em breve, você anota o telefone. Não esse aqui, né? Esse é para acidente. Esse é para acidente, esse telefone. É bom você anotar, telespectador, esse telefone que está aí no painel. É para qualquer acidente você ligar para se informar. Por outro lado, o Vanderlei e um colega biólogo também vão organizar em breve curso de primeiros socorros, que é muito importante para escolas, para empresas, para onde você quiser. É só se programar. Eu perguntei nos bastidores, são 20 horas a carga horária. É muito importante você ter esse acesso, porque todos nós estamos sujeitos a um acidente desse tipo. E isso pode custar a nossa vida ou de algum querido nosso. Como nós estamos quase em cima da hora, o assunto é muito gostoso, eu gostaria que você desse uma pincelada geral no que você trouxe. Com destaque inicial para a coisa mais perigosa que nós temos aqui na mesa hoje. Nós temos aqui, eu trouxe especialmente para mostrar para vocês, que eu encontrei esse animal na Armação da Piedade. Armação da Piedade, onde vai todo mundo aqui, surfa e tudo. Em 1995, que eu guardo essa amostra aqui, e mandei duas amostras para a Universidade Federal, do Departamento de Zoologia. Isso aí é uma... Essa é uma vespa do mar. Uma água viva. Uma água viva, australiana. Austrália, vem da Austrália. Ela é conhecida como vespa do mar, ou cuba medusa. Isso. De acordo com que ela tem um... O que você me falou, e ela mata em quanto tempo? Ela chega a matar em três minutos. Três minutos. Se você observar o mapa... Mas ela chega a vir na praia? Ela vem na praia? Ela vem na praia, vem na praia. Hoje, na Austrália, na Austrália se colocam redes, né? Redes protetoras de três a quatro metros das marés... Nós já tivemos acidentes na ilha? Já tivemos acidentes na ilha? Não, ainda não. Graças a Deus, né, professor? Mas ela vem com as correntes. Eu queria mostrar, assim, que às vezes parece que a gente não está em comunicação com o mundo. Mas, na verdade, as correntes marítimas, elas estão circulando. Então, levando o organismo de um canto para o outro, de um continente para o outro. Se você olhar a Austrália, a parte sul da Austrália, coincide com a região subtropical e da região sul do Brasil. Então, as correntes australianas se movimentam e se encontram com a corrente das Malvinas e uma corrente sul-africana, que acabam arrastando para as baías, no caso da armação... E quando é que ela aparece? Costuma aparecer em que época? Ela aparece, geralmente, em dois ciclos. Um ciclo no mês de junho, outro ciclo no verão, no mês de novembro e dezembro. Vamos para as cobras aí, para mostrar as cobras para a turma. A cobra... Aqui eu trouxe aqui para mostrar para vocês também. Isso aqui é uma cobra que roubava num viveiro lá no Ribeirão da Ilha. Dá para chegar? Vocês vão ver um periquito aqui, olha. Olha o periquito no sistema digestivo da cobra. Essa é uma cobra-cipó, não é venenosa, mas causava um prejuízo para o senhor Manuel lá no Ribeirão da Ilha. Vivia comendo os periquitos dele. Passava por um buraco no fundo do viveiro e comia os periquitos. Até que um dia eu disse para o senhor Manuel, ela vem à noite para caçar, o senhor vai de noite e fecha o buraco. Se de manhã ela tiver dentro, não sai. Foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Aí já pegamos. Mostra aquela jararacona para mim ali. Isso, e os ovos, olha. Conseguimos dar destaque aqui? Isso é bom mostrar. Essa aqui é uma serpente interessante de falar, porque a bótamo já é lá com o sul. Essa já é lá com o sul. É uma serpente bastante interessante, sabe? Aqui eu tenho coragem de mexer. Porque além da relação coagulante, ação proteolítica e ação hemorrágica, ela apresenta uma ação miotóxica, mio de músculo. Então, ela consome o músculo esquelético. Puxa vida! É bastante interessante, porque os estudos são cada vez mais avanços na universidade, né? E a gente não sabia disso. Antigamente se aplicava o soro antibotrópico. Sim. Hoje em dia se aplica o soro antibotrópico, mas o soro anticrotálico, que é o cascavel. Que é da cascavel. Porque a cascavel também tem esse sintoma de... Igualzinho. Isso. De atacar um músculo, né? Tá. Mostra aqui os ovos. Esse aqui é o ovo de jararaca? Como é que é? Esse é o ovo dessa cobra aqui. Essa cobra que foi capturada. É o ovo do jararaca sul. E aqui tem os ovinhos. Que mostra os embriões. Quantos embriões ela carrega geralmente? Aqui. Essa serpente dá 16 a 30 ovos. 16 a 30 ovos, tá. É uma serpente de 1,44m. Estamos chegando aí. Vamos lá. Vamos mostrar mais. O que você acha de relevante para a gente mostrar o que nós temos na ilha? Olha, eu queria mostrar também os acidentes com queimadura, mas eu vou mostrar primeiro aqui, ó, essa aranha, essa pequena aranha aqui. Essa aí, não sei se a gente vai conseguir enquadrar. Essa aqui, nós temos a armadeira, que é uma aranha marrom muito comum na região do Campeche, Ribeirão da Ilha, Lagoinha do Leste, Lagoa da Conceição. Nós temos bastante representantes dessa espécie. Não chega a matar não, né? Não, mas ela causa um quadro de dor terrível, sudorese intensa. Mostra isso aí. E essa aqui é o objeto de estudo no Brasil inteiro, né? Que é essa pequeninha. É a Loutos ao Célio e o aranha marrom. Isso, e dá muito no Paraná. Essa causa uma necrose terrível. Isso, essa é perigosa dessa, isso eu estou sabendo. Uma necrose seca, também consome o músculo, né? Tem a parte de amose, destrói a massa. Muita presença na nossa ilha ou não? Aqui não, aqui nós estamos recebendo por encomenda. Por encomenda. Porque, na verdade, a região que ela ocorre é a região do Alto Vale e a região Oeste, que tem mais frequência. Pelo que a gente lê muito, Curitiba está com problema sério, né? Curitiba é o centro, o maior centro de distribuição geográfica da Loco Sociales é Curitiba. Curitiba. Você tem algum escorpião aí para mostrar para a gente? Eu tenho aqui, trouxe também o escorpião... Isso, nós temos... O escorpião marrom. Tem muita incidência na ilha também ou não? Esse escorpião marrom nós não temos aqui, ele também só ocorre na região Oeste, na região... Mas na ilha nós temos escorpião. Na ilha nós temos escorpião preto, que é esse aqui, o Botriurus. Vou colocar aqui em cima para tentar mostrar um pouquinho a diferença, né? Vamos ver se aparece. A coloração, o escorpião preto e o escorpião marrom. Esse é o Tícios baiense e esse de cima é o Botriurus, uma outra espécie. E você encontra muito na Mata Atlântica, Lagoa, que eu coletei uma vez aqui na Laguna. Laguna também. Aquela região ali. Galopaba. O que nós temos mais aí de interessante aqui? Porque em televisão o único problema é esse, né? Corremos contra o tempo. Tem tanta coisa importante aqui, mas nós vamos... Em breve nós vamos trazer mais coisas aqui. O que eu queria mostrar também são as mudas, né? As serpentes... Isso, isso, acho que é legal. Elas crescem mudando a pele, né? Olha aí. Então, se você olhar uma pele de serpente no caminho, por exemplo, pode identificar a presença de espécimes naquele local, tá? Tá. Essa aqui, ó, é a serpente jararaca. É uma jararaca? Isso aqui pele jararaca? Não, essa aqui não. Essa aqui é jararaca. Essa é jararaca. Eu posso determinar aqui, por exemplo, um bom guia, um educador ambiental que está caminhando uma trilha, ele pode identificar o grupo, né? Sim. Aqui, ó, pela escama. Aqui eu tenho uma escama lisa. Isso. E grande. Aqui eu tenho uma escama pequena e que laga, tá? Então, é por isso que é importante multiplicar. Cada vez mais a informação sobre primeiros socorros, né? Mecanismo preventivo, né? Porque nós temos cada vez mais hotéis, fazendas, resorts, que fazem trilhas e não têm essa educação ambiental. Vamos deixar no monitor, já vai aparecer o telefone de contato do Vanderlei, para quem tiver empresas, escolas, associações que queiram ter o curso de prevenção. Como é que é o nome do curso? Aracrides? É curso de primeiros socorros em acidentes com animais peçonhentos. Animais peçonhentos, que é tudo que nós não tivemos nem tempo. Taturana, estrela, como é que é? Água viva, mariposa, cobras, tudo quanto é tipo. Nós temos basicamente cinco módulos, né? Serpente, aranha, escorpião, água viva e insetos. Insetos, sim. Nós também temos um módulo de peixe, estamos desenvolvendo agora, né? Tem peixes ingeniosos também, né? De ingeniosos, e animais marinhos. E temos também, montamos um programa para reiniciar, vou renovar o curso de plantas tóxicas também. Muito interessante. Bom, aproveitando que nós estamos em cima da hora, até passamos um pouquinho, qual é a mensagem que você dá para a população que está nos assistindo, que o nosso programa é local, Florianópolis, que é o que nos interessa, que mensagem você dá na área que você trabalha, em termos de profilaxia e o comportamento que a gente deve ter perante a esses animais? A primeira coisa que eu queria comentar é o cuidado que a gente tem que ter com a ecologia, né? Nós estamos no terceiro milênio, está na hora da população, de um modo geral, se cada vez procurar mais educação, né? Educação em saúde, educação ambiental, de modo que se pergunte, a gente se pergunta, antes de sair de casa, para onde eu vou, né? E o que falei lá e com quem vou, né? Então, se vai ao meio ambiente, vá com guia especializada, né? Procure uma empresa especializada, procure uma empresa capacitada. Alguém que conheça a região. Com relação ao meio ambiente, a gente tem que se dar conta cada vez mais que a gente está inserido dentro de ecossistemas, ou floresta, ou restinga, no caso da Joaquim, né? O Campeche, né? Ou no caso de maguezais, como no caso da Daniela, em outros locais. Então, a gente está envolvido, inserido em vários ecossistemas que a gente tem que preservar. Com certeza. Quanto mais se preserva, maior é a vantagem seletiva para o indivíduo que preserva. Um dia eu vou trazer de volta aqui para o Vida Inteligente, aí nós vamos falar sobre meio ambiente. Sim. O meio ambiente com essa integração aqui. Eu só queria fechar com relação à ética, né? Porque as empresas que estão operando hoje, no meio ambiente, com ecoturismo, que é uma ciência que está cada vez mais desenvolvendo no mundo inteiro, não estão procurando, a gente está levando muitas vezes até a pessoa, mas eu acho que tem que sair do seio das escolas superiores. Então, nós estamos cheios de escolas de turismo. Por que essas escolas não têm uma especialização em ecoturismo, em uma formação, em primeiro socorro, para quem vai trabalhar com pessoas, seres humanos... Integrado com equipe, com biólogo, com zootecnólogo, qualquer coisa. Procurar cada vez mais a interdisciplinaridade, que é o tema da SBTC. Perfeito. Gente, foi um prazer ter você aqui, Wanderlei. O tempo, infelizmente, é curto isso aqui. A gente precisaria de mais tempo. Agradecer a sua presença. Vocês anotaram o telefone do curso, vamos ver se numa próxima oportunidade, trazemos o Wanderlei e o outro colega biólogo aqui para a gente falar mais. Uma boa noite para você, até a semana que vem e cuide do meio ambiente, hein? Agradecer a sua presença. O tempo, infelizmente, há uma boa noite para você, até a semana que vem e cuide do meio ambiente. Obrigado.